Música De volta com o Jornal da Guará, hoje somente quatro vereadores compareceram à sessão na Câmara Municipal de São Luís, né? Tem que anotar aí o nome desses quatro nobres representantes, né? Porque tá difícil, né? Só quatro. Mais uma vez não houve sessão. Aliás, não teve sessão em nenhum dia dessa semana, né? Mas teve na Assembleia Legislativa com parlamentares fazendo o ritual, né? E do mise-en-scene fazendo esse ritual político normalmente que acontece nessas ocasiões. Poucas proposições efetivas foram apresentadas, assim como nas votações da sessão desta quarta-feira. A Assembleia, aliás, foi cenário para uma entrevista coletiva que foi concedida pelo secretário de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, que é do PSDB, e chegou a ser pré-candidato pelo partido. Mas como o PSDB optou pela aliança com o PPS para apoiar a Elisiane Gama, o mesmo caminho foi seguido por Neto Evangelista. Elisiane Gama enalteceu a figura de Neto Evangelista que, segundo ela, tem uma grande articulação política, o que poderá ser muito útil em seu projeto de governo. Neto era a única figura de grande expressão do PSDB que ainda não havia declarado posicionamento a favor de Elisiane nessas eleições. O fato dele seguir a orientação do partido foi elogiado pelos tucanos presentes. E a colegação São Luís de Verdade apresentou à Justiça Eleitoral um pedido de abertura de investigação contra o prefeito e candidato à reeleição Edivaldo Holanda Júnior. Essa ação é pela contratação de mais de 800 pessoas através de um contrato ilícito firmado entre a Prefeitura de São Luís e o ISEC, o Instituto de Ensino Superior de Educação Continuada. Pela denúncia apresentada, o Instituto estava sendo usado para assegurar a políticos da base aliada do prefeito cotas de emprego. Essa petição precisa ser analisada pela Justiça Eleitoral, que vai haver prazo para a defesa dos investigados. A ação sendo julgada procedente, Holanda Júnior, terá seu registro cassado e pode se tornar inelegível por oito anos. Vamos ver agora a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. Cláudia Duran está em reunião com a coordenação de campanha na sede do partido, às nove da manhã. À noite, se reúne com a militância do PSTU. Edivaldo Holanda Júnior tem caminhada no bairro Vicente Fialho à tarde e, à noite, participa do segundo aniversário da Igreja Assembleia de Deus, no bairro do Turu. Pela manhã, Eduardo Braide participa de sabatina em um jornal da capital e, à tarde, faz uma caminhada no bairro do São Francisco. Elisiane Gama faz caminhada na Vila Bacanga durante a tarde. Pela manhã, Fábio Câmara participa de um café da manhã com lideranças na Vila Conceição, no Coroadinho, e, à tarde, visita amigos e apoiadores da campanha em bairros de São Luís. Fadoni Barros, do PSOL, participa de reunião com professores municipais na sede do partido, pela manhã. À tarde, participa de oficinas de cartazes Cartolinaço e Tribuna Popular sobre mobilidade urbana na Praça Manuel Beckmann, na beira-mar. Rose Salles, Wellington do Corso e Zé Luiz Lago não informaram a agenda. Pois é, sabe uma coisa com a qual os gestores públicos deveriam efetivamente se preocupar? Questões simples, como saneamento básico e fornecimento de água. Moradores de vários pontos do Maranhão padecem como a Via Cruzes em muitos, muitos municípios. Só que quem enfrenta essa situação sabe o quanto é penoso. Um dos pontos cruciais da falta de água é a Rua 35. Um lado da rua pertence ao bairro Alto do Turu, o outro ao Renascer. Os dois enfrentam as mesmas dificuldades. A gente recorre os vizinhos, porque aqui os vizinhos, até que eles são um pouco unidos. Quem tem dá água para quem não tem. Em 2011, a comunidade conseguiu esse poço artesiano, construído na Rua 17 do bairro Renascer. Segundo os moradores da rua, na época o governo do estado entregou o poço para a Prefeitura de São José de Ribamar administrar. O resultado é visível. A energia não foi paga e a água cortada. No local, muito mato e nem a caixa d'água existe mais. Já roubaram o quadro, já levaram a caixa, essa caixa lá em cima já sumiu, a arte está aí, está se acabando tudo e o povo na situação que se encontra. E nós aqui, sem água e só mesmo um descompleto descaso. Sem o poço, torneiras secas. O jeito é carregar ou comprar água de quem tem e gastar muito mais. E olha quanto a conta de energia aumentou. A Jaqueline chegou a pagar mais de 300 reais. Todo dia a gente tem que botar a bomba no cano para ver se puxa alguma coisa. Seu Emanuel comprou a casa na esperança de viver melhor. Tem que usar a bomba do vizinho e a nossa também, porque só a dele não dá para puxar para cá. Aí tem que fazer o transplante, tipo de coisa, um transplante para poder jogar para a nossa caixa. Em nota, a Odebrecht, responsável pelo abastecimento de água no local, informou que já implantou 5 quilômetros de redes de distribuição de água em ruas do bairro. Disse ainda que um novo poço será interligado à rede para disponibilizar mais água para a população. Segundo a Odebrecht, o poço deve estar equipado em até 30 dias. Outra situação que nós, eleitores, deveríamos cobrar dos postulantes aos cargos públicos. Olha só, compromisso com a educação, formular leis e cobrar a fiscalização para evitar situações como as que nós veremos agora na reportagem de Guilherme Lima. De um lado, um local de diversão. Do outro, ambiente de aprendizado. A escola fica ao lado do bar, um cenário nada condizente com quem vem aqui estudar. É comum observarmos na cidade bares próximos a escolas. Só que, de acordo com a legislação estadual, esses estabelecimentos devem ficar a uma distância mínima de 200 metros dos ambientes educacionais. Essa proximidade pode ser tendenciosa e o aluno acaba ficando exposto ao álcool e também a outras substâncias ilícitas. O Ministério Público realiza campanhas para tentar evitar o contato de jovens com drogas. Além disso, a Promotoria da Educação vem fiscalizando escolas que ficam próximas a casas de diversão pública. Então, a Promotoria, com os demais órgãos, o nosso trabalho é sempre de conscientização. Primeiramente, a questão de conscientização, de mostrar que isso não pode acontecer. E depois, em caso de persistência, vem a questão da punição, vamos dizer assim. É isso então. Outras notícias lá em nosso portal tvbará.com. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã. Até lá.